E aí pessoal, aqui quem fala é o Eligio galera, e dessa vez eu estou aqui voltando com o canal, a gente ficou esse tempo aí parado, vocês estão vendo agora a unboxing o microfone novo tá, porque o microfone antigo estragou o Mickey Meteor Sensor ou alguma coisa assim, estragou, então estou de microfone novo, estou aqui com o Behringer C1U, é isso aí, C1U, eu falo um pouco rápido, fica um pouco estranho né, mas o microfone de alta qualidade, vocês estão ouvindo aqui agora eu falando, então mano, foi uma coisa ruim, uma coisa boa, esse tempo ruim porque eu estava parado no canal, me senti muito mal longe dos meus inscritos, eu me sinto muito mal sem postar vídeo, e principalmente agora o canal tá indo muito longe, mano tá crescendo muito o canal, o canal vai muito longe de ter certeza disso, E esse ano vão pegar 100 mil inscritos, vão fechar esse mês mais uns com 40 mil, então tudo isso é graças a vocês e muito obrigado, vocês são fós demais mano, porque até quando eu falei lá no Facebook né, que eu tinha que ficar um tempo parado no canal, que eu não tinha prazo quando eu ia comprar o microfone, muita, muita gente ofereceu pra comprar o microfone, fazer vaquinha, mano, vocês são fós, muito obrigado velho, muito obrigado mesmo por isso, Então, galera, a box tá passando aí, deixa eu explicar se dá um box primeiro, eu tava fazendo um box só que eu tava gravando com o microfone da webcam né, porque o microfone estragou, então tinha um microfone bom pra gravar, e eu acho que uma bosta mano, então eu não queria postar um áudio bosta pra vocês, só decidi postar já com um audiozinho aqui, só falando por cima, dando meus agradecimentos a vocês, mano, na verdade eu agradeci muito vocês, vocês são fós demais, eu sei que eu posso contar com vocês pra tudo, tudo mesmo, Então, muito obrigado velho, muito obrigado por estar junto comigo, muita gente aí chama de chorão, fala umas coisas aí, umas brincadeiras aí, mas eu sei que todo mundo tá no, tá, me apoia aí, então, velho, muito obrigado velho, vocês são fós, vocês são inscritos muito fós, muito obrigado a todos vocês velho, muito obrigado mesmo, não tem palavras pra escrever o sentimento que eu sinto por vocês, eu me sinto muito bem postando vídeo, eu me sinto muito bem gravando, e tudo isso é graças a vocês velho, muito obrigado mesmo, muito obrigado ao Zial, muito obrigado ao Infogame, muito obrigado a galera que eu não lembro o nome, porque era muita gente, me desculpa mesmo, eu queria poder falar o nome de todo mundo aqui, mas é impossível decorar o nome aqui de todo mundo, então, manos, muito obrigado, vocês são fós demais, eu tô muito, muito feliz, muito feliz, tô um pouco emocionado, mas tudo bem, ah, vocês são fós velho, então, espero que tenha passado o box tudo aí, porque eu vou encerrar aqui, e o microfone não tá aí, a teste de áudio aqui, mais ou menos, nesse vídeo, né, então, espero que vocês tenham gostado aqui, vocês vêm até tem pop filter agora, então, o negócio tá bem profissional, e tem um pedestal aí, um pedestal, um tripé, não sei o que é, esqueci o nome agora, mas, para botar microfone, que tá chegando aí de uma loja aí, que a gente pegou uma espécie de parceria aí, uma coisa assim, então, já adianto aqui pra vocês, então, manos, muito obrigado, muito obrigado, vou ter que agradecer muito esse vídeo, vocês são fós, velho, muito obrigado por fazerem parte da minha vida, muito obrigado por serem inscritos no meu canal, muito obrigado a toda galera nova, muito obrigado a tudo, e vamos alcançar grandes coisas esse ano, eu tenho certeza, então, é isso aí, velho, um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais, e fui!